Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Oi pessoal, eu sou o Hades e estamos aqui com mais um vídeo, hoje trazendo para vocês um vídeo de listas Hoje vamos falar de jogos aí, jogos em que as maioria dos jogadores simplesmente odiaram Tá cagado, tá merda, eu não gostei desse jogo, meu amiguinho não gostou, meu primo não gostou, ninguém gostou desse jogo São jogos aí que são bons, sim, se você pegar e ter uma visão um pouco mais crítica do que emocional Você vai ver que esses jogos são bons, porém os jogadores em si odiaram por alguns motivos que nós vamos discutir neste vídeo Então vamos falar aí dos rogitos que a maioria dos jogadores odiaram, mas que consequentemente os jogos eram de fato bons Porém, infelizmente eles conseguiram ser manchados por algum motivo no mundo dos videojogos Então vamos falar destes games aqui Antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês me seguirem na Mixer, o link está na descrição E quem não seguir lá, o piu piu não vai subir nunca mais Então me sigam na Mixer e aí nos links aí nas redes sociais Twitter principalmente, que eu estou bem ativo lá, então me sigam lá nas redes sociais E se inscreve no canal, se você caiu aqui, de paraquedas e vambora para o vídeo Eu já vou começar tacando a merda no ventilador mesmo Porque sim, Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2, não é um jogo ruim Mas calma aí meu amigo, você está aí com os dedinhos frenéticos digitando no teclado Doido para me dar um soco virtual, eu sei Mas, para para pensar Battlefront 2 é um jogo tecnicamente ruim? Sim, não, não é cara Por que? O Battlefront 2, se você for pegar ele sem aquelas tretas das lindas e belezuras Chamadas o que? Microtransactions, sim É isso daí que as produtoras adoram, né? Adoram uma microtransaçãozinha Se você tirar esse contexto de microtransação Você vai ver que o Star Wars Battlefront 2 não é um jogo ruim, cara Eu tive as chances de jogar ele aí nas vezes que ele ficou gratuito Eu não comprei ele porque, por mais que ele não seja ruim, eu não acho meu dinheiro no leixo, né? Mas, que se você parar para analisar ele tem uma boa jogabilidade Ele pode ser divertido e tem gráficos belíssimos Porém, o que manchou totalmente o seu nome Que fez basicamente o mundo praticamente inteiro odiar esse game Foi as microtransações abusivas Você tinha que ficar farmando mais de 30 horas, mano Esse é quase o tamanho do load de um item, por exemplo É muito tempo Então você tinha que ficar farmando muito tempo Para você conseguir uma skin Que você gostava de algum personagem do Star Wars Ou, né, você ia lá e liberava tudo na mufufa Esta bendita mufufa aí Que fez, né, o jogo ser muito, mas muito mal visto mesmo E esse daí criou diversas discussões por políticas de loot box, etc Mas, né, é um jogo odiado por muitas pessoas Mas você parou para perceber que ele não é tão ruim Tudo bem, aquele filme que eu baixei do Star Wars Achando que era o filme original por engano Era melhor Mas, ainda assim, o Battlefront 2 não é um jogo definitivamente ruim Mas, sim, odiado e odiado com muita razão, né, meu amigo Mortal Kombat 11 Acabou de sair aí esse joguito delícia E muitos amiguinhos aí estão quebrando outros amiguinhos na porrada Desmembrando, tirando cabeça Claro, uma das coisas mais gostosas de fazer no Mortal Kombat Pra mim, a função social do Mortal Kombat Eu assisti um vídeo inteiro de só compilados de Fatalities Pra mim, é a melhor função do Mortal Kombat E o Mortal Kombat 11 acabou disso aí E eu estou jogando e é um excelente jogo, tá? Um jogo muito bom Mas ele está sendo extremamente hateado E odiado pelos usuários Por causa de vir do que, meus amigos? E eu vou falar muito disso aqui nos próximos jogos desse vídeo Ela, a microtransação Embora eu tinha achado que o pessoal tinha criticado Por causa das mulheres do jogo que estavam vestindo muita roupa Saudades de quando o Mortal Kombat era assim Não, pera, jogo errado Embora ele não seja um jogo super mega odiado Igual foi o Battlefront, por exemplo Que está manchado futuramente Os seus prós acabam que meio que sufocam esse fato Mas ele está sendo bem polêmico na internet Muita gente está xingando, puxando os cabelos da empresa E parece, né? Que toda essa treta aí Fez até a empresa meio que dar uma recuada E melhorar esse sistema Acontece que no jogo tem cripta Tem a torre que você vai passando Você vai passando os levels Só que vai ficando cada vez mais difícil E difícil de uma forma muito artificial Então você consegue ver que eles fizeram isso, né? E essas fases você consegue desbloquear Skins e itens do jogo Tem uma certa progressão, né? Só que acaba que eles fazem isso Eles modificam o jogo para ficar difícil para cacilda Para você falar Ah, mano Eu tenho mais o que fazer Eu vou comprar esta moeda aqui Para poder pular essa fase Para poder conseguir tal item De forma mais fácil Então eles deixam o jogo mais artificial Para poder fazer você Abrir a carteirinha Que já não tem nada lá dentro Para comprar microtransação No jogo que já foi full price Então muita gente criticou Muita gente deu um hate extremo Muita gente chegou odiando Mortal Kombat Muita gente deixou de comprar Por causa dessas práticas Mas que Ainda bem A Warner aí Ouviu E parece que Vão modificar isso aí Então Isso daí podemos contar como uma vitória Talvez esse jogo É um jogo que está aqui na lista E vai sumir Nesse caso as pessoas estão odiando Mass Effect 3 Mano Mass Effect Eu já cansei de falar De todos os vídeos aqui do canal Minha franquia favorita Cara É um dos poucos jogos Que você pode ter um sexo Com um alien Azul E lésbico Tem coisa melhor que isso no jogo? Não tem cara Não tem E o Mass Effect 3 Aí Embora eu goste muito dele Ele sim é um jogo muito bom Mas Ele foi extremamente hateado E gerou muita polêmica Em relação ao seu bendito Do seu final lá Que a Biorari tentou de fazer Eu sou dos defensores O final não é tão ruim não Sinceramente Para mim não é ruim Mas Eu não sou todo mundo E quase todo mundo O final desse game Os finais desse game Esse daí Foi a primeira polêmica Envolvendo a Biorari Parece cara A Biorari me lembra muito eu Era uma criança Que era uma criança prodígio Era inteligente na escola Eu fui crescendo Minha vida Só foi ficando mais merda A Biorari está na mesma pegada Daqui a pouco vai se chamar Bion Hades Porque não é possível A Biorari fazia jogos excelentes Aí parece que começou tudo Nesse final do Mass Effect 3 Que o final Não refletia tanto As suas escolhas Que você fez No game inteiro Era um final um pouco Mais genérico Você não tinha tantas diversificações Tantos ramos de finais Ali como você tinha No Mass Effect 2 Por exemplo E aí O nego caiu em cima E foi o primeiro meme Negativo Do Mass Effect Nem preciso falar Desse daí Que veio depois E depois E a Biorari Cada vez mais No buraco A Biorari Vem me dar um abraço Porque nós estamos juntos No mesmo buraco Mas Mass Effect 3 Com certeza Foi muito hateado Mas tem sexo lésbico Que azul Devil May Cry Eu vim aqui em defesa Do Devil May Cry Muita gente fala Que eu sou hater Mas eu estou aqui Em defesa dele A primeira coisa Que eu vi Quando anunciaram O reboot Do Devil May Cry Foi Um mar Um mar de choro Sim Muita gente Principalmente os fãs Como choraram Com as mudanças Que teriam Primeira coisa Que o Dante Simplesmente Virou um cantor De Black Bear Rides Virou um emo Cabelinho preto Estilão mais rock and roll E muita gente Odio isso de primeira Já julgaram o livro Pela capa Fã já ficou com o pé atrás Quanto mais fã Você é de uma parada Parece que mais chato A gente fica Eu entendo um pouco disso Mas Eu abri minha mente um pouco Mas parece Quanto mais fã Da gente é coisa Mais cego a gente é E o Devil May Cry Foi odiado Pelos fãs Não importa o motivo O Dante tem cabelo preto Mudaram tudo É uma merda E muito pelo contrário Devil May Cry Reboot Ele é um dos melhores Devil May Cry Ele é muito bom Pelo menos eu considero E cara É um jogo muito bom A história dele é legal Ele tem uma jogabilidade Muito boa O level design dele é interessante Os gráficos são bons Para a época É um jogo bom É um jogo Não é ruim Devil May Cry E é totalmente Injustiçado Na minha opinião E merecia ter recebido Mais atenção Do que ele não recebeu Porque o Dante Simplesmente Decidiu usar rena No cabelo Isso aí É simplesmente isso Temos aqui Shadow of War E como eu amo O universo do Senhor dos Anéis Não preciso nem falar disso Se você fala Que você dorme no Senhor dos Anéis Assiste por partes Mas não fala que é ruim Senhor dos Anéis É muito bom E o universo do Senhor dos Anéis Quando tem uma expansão Alguma coisa que é bem trabalhada Como foi o Shadow of Mordor É ótimo Shadow of War Me fez ter um hype gigantesco Eu fiquei doido Eu estava quase comprando Esse jogo no lançamento Hype gigante Ali de Blah Vai sair Shadow of War PAM Grind infinito Pra você comprar Lootbox E eu fiquei muito decepcionado Parece que Aconteceu um efeito Semelhante Com Mortal Kombat Que lá mais pra frente Mais pro final do jogo Você tinha que Você podia conseguir Alguns orcs Você pode conseguir orcs Ali pro seu exército Só que Tinha coisas que foram Artificialmente modificadas Pra deixar Extremamente difícil Você conseguir Algumas coisas no jogo Tudo bem que isso aqui Foi mais adicionado Pro pós-game Mas ainda assim Era um grind Excessivo Que foi adicionado nele Justamente Pra você fazer o que? Olha a linha de novo Micro transação Pra você comprar Micro transação Basicamente isso O jogo foi Artificialmente modificado Isso criou um hate enorme Eu inclusive Deixei de comprar na época Falei Ah mano Quer saber? Não vou comprar Não comprei Só que comprei depois Na Black Friday E depois que eles já tinham Tirado Eles chegaram Um momento E tiraram Depois de muito tempo Depois de terem arrecadado Um montão Vamos ser bons Vamos tirar aqui A gente só conseguiu Os milhões de dólares Uma prostituta Mas agora vamos tirar Micro transação Tirar E aí pelo menos Agora não tem Eles ajustaram o jogo Eles não precisam ficar Grindando igual um corno Pra poder conseguir As coisas dentro do game Mas no seu lançamento Foi extremamente polêmico Todo mundo Hateou e caiu Em cima do jogo E eles Não torceram a perna Igual Mortal Kombat Não meu amigo Torceram a perna Um ano depois Mas já tinham vendido Pra cacete Então isso não é Torcer a perna Cai entre nós E por último aqui na lista Nós temos o meu Chorózinho E eu sim Eu devo criticar Coisas que devem ser criticadas E é o Dark Souls Remastered Principalmente Pro PC Que fica aqui Aquele adendo PC PC Por que PC? Porque no PS4 Por exemplo Você não tem a réplica Então você não poderia jogar O Dark Souls 1 Lá Pelo PS3 No Xbox você tinha Esse lado bom aí Mas no PC você tinha mods E fixes aí Que deixavam o jogo Bonitinho Igual um remaster E ele foi lançado Por um preço Sim, mais baixo Mas ainda meio que salgado Só o que fez a maioria Dos jogadores odiar ele Era o fato que foi Um remaster bem preguiçoso Mudava mais partículas Texturas Eram muito poucas modificações E aumentava a resolução E FPS Basicamente não tinha Um grande trabalho Por trás desse remaster E muita gente chamou Esse jogo De cash grab Simplesmente pra Fazer o que? Fazer o que? Pegar o seu dinheiro Pelo menos eu não precisava Pagar uma loot box Pra desbloquear algum chefe Mas ainda assim Esse trabalho meio que Preguiçoso aí Da empresa que fez O remaster Dessa versão do Dark Souls Foi o que fez o jogo Ser bem odiado Pela grande parcela Dos fãs da franquia Pelo menos o lado positivo É que apresentou a franquia Pra novas pessoas Então não podemos negar Que não é tudo negativo Mas que realmente Eu acho que o trabalho Feito no Dark Souls Remaster Foi meio meh E bem essa aqui é a minha lista Espero que vocês tenham gostado Deixe aqui no comentário Se tem algum jogo Que você lembra Que todo mundo odeia Todo mundo odiou Mas que de fato São jogos bons Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou ler Beleza? Se inscreve no canal E me sigam na Mixer Twitter, Instagram Tudo aí na descrição Até o próximo vídeo Muito obrigado pela atenção De vocês e foi Tchau Tchau Tchau